Em Varginha, alguns abrigos de pontos de ônibus foram danificados. E com isso, quem perde são os usuários do transporte coletivo. Um, dois, três buracos em abrigos em pontos de ônibus. Uma situação comum em Varginha. Vandalismo que prejudica quem usa o transporte coletivo. O ponto aqui morre é tudo, né? Você vê a buraqueira que está aqui de trás. Estou falando aqui, vocês mesmos estão vendo, né? Principalmente em dia de chuva, né? E o sol também, que bate nas costas. Estes são os abrigos da Praça Getúlio Vargas, no ponto central, na região mais movimentada da cidade. Segundo o Supervisor de Serviços de Transporte Urbano da Prefeitura, a estrutura foi danificada recentemente, pouco depois de ser revitalizada. Esse vândalo que fez essa retaliação aqui na Praça Getúlio Vargas, a guarda municipal já está averiguando as câmaras para saber como que foi feito isso, quem foi, né? Para depois tomar as medidas cabíveis, né? Mas a ação dos vândalos não é restrita ao centro da cidade. Neste ponto, perto da Companhia Operacional do Corpo de Bombeiros, no bairro Jardim Primavera, a estrutura de ferro e as placas de alumínio foram retorcidas. Segundo o levantamento da Prefeitura, cerca de 30 abrigos precisam receber manutenção na cidade atualmente. O custo disso varia de acordo com a situação de cada abrigo e os reparos que precisam ser feitos. Um abrigo novo custa cerca de R$ 3.700. É bom salientar que esse pessoal que está fazendo esse vandalismo, eles têm que ter consciência que isso aí é dinheiro deles mesmo. Então não adianta fazer uma destruição dessa que depois, mediante o pessoal que utiliza do transporte coletivo que é onde necessita, de um abrigo para ter uma cobertura da chuva, do solo, não vai ter. Então não adianta ficar fazendo esse vandalismo. Prejuízos que poderiam ser evitados com uma fiscalização. São patrimônios que é de extrema utilidade para a população. Então a guarda está ativa, a guarda fiscaliza e a guarda está pronta para atender as solicitações da população. Em caso de flagrante, o que é feito na sequência com esse autor ou com essa autora desse vandalismo? Então, no caso, quanto é dano, esse autor vai ser conduzido para a delegacia. E ele vai responder depois pelo dano que ele causou, ou seja, através de multa, de detenção ou até mesmo de reclusão. Destruir patrimônio público é crime previsto no Código Penal. Quem for pego cometendo vandalismo pode pagar multa de 1 a 360 salários mínimos, dependendo do caso e da decisão da Justiça. Sem contar que, em alguns casos, o suspeito pode pegar de 6 meses a 3 anos de prisão. Para quem depende todos os dias, fica difícil. Nós temos aí o disco e denúncia 153, e também o telefone fixo 36902714. E sem dúvida, o ponto de ônibus é um patrimônio público também, um patrimônio de toda a população virginense e visitantes. E além de estar previsto esse dano no Código de Processo Penal e na lei também dos crimes ambientais.